Lógico que eu já apanhei, eu tinha uma cicatriz aqui, eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Isso aqui é uma arranhada da Kellen. Mentira. Aham. Essa cicatriz aqui é uma arranhada da Kellen, tem até hoje. Não acredito. E estamos de volta com mais um KG Responde de Curiosidades, porque vocês deram muito like no vídeo anterior, eu vi que vocês gostaram desse bate-papo sobre mim. Então eu trouxe aqui mais algumas perguntinhas que vocês fizeram sobre a minha pessoa, sobre a minha vida, sobre a minha intimidade. E toda vez que eu abri no Instagram, caixinha de perguntas, dando essa oportunidade, já manda sua pergunta, tá bom? Eu tô disposta a responder tudo. Tudo, tudo. Não tem vergonha, não. Manda, manda, manda pra gente bater pás. Então aqui a gente vai responder mais algumas perguntas de vocês. Sejam carinhosas e fofinhas comigo, sejam queridas, meu Deus do céu. Nosso amigo Sombra tá aqui, dá oi pra ela, Sombra. Oi, tudo bem? Ó, tudo bom. Sempre, Sombrinha. Sombra, vamos lá. O que essa mulherada da minha vida, elas querem saber? Lembrei-se do Sombra. Se você não assistiu o vídeo 1, procura Bata Pé. Maravilhoso. Ah, já vamos falar o seguinte. Pra gente continuar trazendo esses vídeos aqui, ó, não esquece de dar muito like, porque é através desses likes que eu sei que você tá gostando do conteúdo, tá gostando desse bate-papo, tá bom? Então já sorta o dedo no like aí pra gente. E também, se você não é inscrito no canal aqui do YouTube ainda, se inscreve, que toda semana tem vídeo bom pra você, beleza? Vamos lá, Sombrinha. Manda que eu bato no peito. Camila Prada, você sempre morou em Londrina? Sempre morei em Londrina. Pra quem não sabe, eu sou aqui de Londrina, que fica no Paraná. Eu moro aqui desde quando eu nasci. Já tive vontade, levemente vontade, de morar em outra cidade, mas eu gosto muito daqui. Londrina é uma cidade... É a segunda maior cidade do Paraná, pra quem não conhece. Tem uma média de 600 mil habitantes, Sombra. Isso. 600 mil habitantes. Então é uma cidade pequena, mas teoricamente não tão pequena como outras, né? Então acaba que aqui a gente tem bastante contato, as pessoas são próximas, ao mesmo tempo não é tão fechadinha assim. Mas eu gosto bastante daqui. Já atendi em outros lugares, né? Eu já tive consultório em São Paulo, então eu ficava fazendo bate e volta. Mas morar, morar mesmo, só Londrina. Não sei se eu pretendo sair daqui, não. Por enquanto, fogo no cu ainda não bateu de sair daqui, não. Mas pode ser que bata, né? Porque eu também sou dessas. Só que der a vontade de ir embora. Fala a verdade, eu vou falar pra você. Eu estava com os desejos esses tempos atrás de morar nos Estados Unidos. Sério? Aham. Não sabia. Miami. Então, eu já fui do Mato, queria morar em Orlando, mas o certo seria eu morar em outro lugar. Orlando é Tóquio. Ah, mas daí você tem brasileiro. É. Eu que preciso praticar meu inglês. Então, assim, como meu trabalho hoje é basicamente quase 100% online, eu tenho essa liberdade de poder estar em qualquer lugar do mundo. Isso é muito bom. Então, assim, mas por enquanto eu tô aqui mesmo, tá? Por enquanto eu fico em Londrina mesmo. Na Nádia, what's your biggest fear? Ah, não começa não, que eu não morei nos Estados Unidos ainda, meu amor. Eu entendo em inglês. Ah, tá bom. Qual que é o meu maior medo? Ah, meu amor. Peter Silvana, respecta. Isso aí. É... Meu maior medo. Meu maior medo da minha vida, eu acho que todo mundo tem um pouco desse medo, mas quando eu me pergunto é a coisa que vem na minha cabeça. E isso vai acontecer, infelizmente, uma hora ou outra, né? Mas é perder a minha mãe, né? Toda vez que perguntam isso qual é o meu maior medo, que me dá nozinho na garganta, é a minha mãe. Eu e minha mãe, nós somos unha e carne, assim, sabe? Então, minha mãe é minha melhor amiga, a gente é parceira, a gente trabalha junto, a gente faz tudo junto. Ela sempre soube de toda a minha vida, todos os meus segredos, tudo. Então, não só por ser minha mãe, mas se eu perder a minha mãe, eu perco muitas vertentes aí de uma pessoa importante na minha vida. Infelizmente, a morte é certa pra todo mundo, né? Mas eu espero que isso demore muito, 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 muito por acontecer. Oremos. Confesso que eu fiquei aqui... Emocionado, né? Só pra ficar... Só pra ficar assim, emocionado. Né? Mas faz parte, acho que todo mundo tem medo de perder. Ninguém quer perder a mãe, né? Todo mundo tem medo, mas enfim. Valeu, vamos nessa. Cleo de Cleo, o que te motiva a treinar todos os dias? Cara, eu falo muito isso pra vocês, né? Primeiro de tudo, o que me motiva a ser mais saudável, a gostar de fazer atividade física, eu sou muito grata. Primeiro a minha mãe, como a gente tava falando, porque ela me colocou no esporte muito cedo. Então, eu faço atividade física tem 30 anos, cara. Eu faço desde os meus dois aninhos de idade. Eu comecei fazendo natação, fui atleta de natação. E depois, desde sempre, fiz tudo. Já fiz luta, fiz pilates, dança, crossfit, musculação, funcional, corrida. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Enfim, vira e mexe, eu tô inventando alguma coisa nova pra fazer, pra me movimentar. Mas o que me motiva, eu acho que são os... A questão que eu sempre quis, obviamente, sempre gostei de cuidar do meu corpo. Sempre fui muito, desde pequenininha, tive esse contato com o corpo muito cedo. E observar o corpo, obviamente que isso me trouxe problemas também. Depois eu conto pra vocês num outro momento. Mas isso me trouxe problemas também com alimentação, transtornos e tudo mais. Mas, de qualquer forma, isso acabou sendo uma motivação pra eu sempre me cuidar, né? Sempre gostei de comer bem, até por isso que eu me tornei nutricionista. Mas, ó, vou falar a verdade pra vocês. Uma das coisas que, no hoje, assim, me motiva... Porque se eu for pensar só no corpo, eu tô muito feliz com o meu corpo, eu gosto dele e tudo mais. Mas vocês me motivam, sabia? Porque eu sei que eu acabo sendo, de alguma forma aqui na rede social, enfim, inspiração pra vocês. Vocês me falam muito isso, né? Então, o fato de eu saber que eu tô inspirando alguém, tô sendo modelada por alguém... Isso me motiva a fazer mais, isso me motiva a treinar mais, a comer melhor, a ser melhor. Então, saibam que vocês me motivam muito a me cuidar e continuar fazendo esse caminho todo, tá? Obrigada. Então, tá vendo como a gente tá junto? Uma motiva a outra, né? Maravilhoso, Sombra. Ó, Sombra, motiva você? Sim. Não tá treinando ainda por quê? É, nem sei. Sombra não tem nem vergonha na cara, bicho. Nem vergonha nessa cara. Mas tá bom, vai. E eu volto. Hum, tá. Hoje eu comprei suco em vez de coca. Muito bem, Sombra começou, né? É. Mais ou menos. Ana Glor, o que você faz nos dias em que bate o desânimo? Grava com Sombra. Grava com Sombra, né? Eu gravo com Sombra porque a gente dá muita risada, né? Isso é verdade. Quando a gente tem dia de gravação aqui, a gente dá muita risada. Gata, quando bate o desânimo, curta o desânimo. Eu acho que é importante a gente falar disso, né? Porque, principalmente quem assiste as pessoas na internet, acho que a pessoa tá sempre motivada, sempre muito feliz, sempre de bem com a vida. É claro que eu busco ser sempre muito transparente com vocês. Mas eu gosto mais de aparecer em frente às câmeras, seja nos stories do Instagram, seja em vídeos aqui. Falar coisa de coisa boa. Mas eu não deixo de compartilhar também meus dias que eu tô meio down. Mas quando a gente tá desanimada, a gente curte um pouco o desânimo. Então eu fico um pouco na minha bolha, fico mais dentro de casa, fico meio quieta. Mas eu busco não deixar essa vibe me pegar muito tempo. Quando eu tô triste, quando eu tô desanimado, tudo mais. Então eu curto um pouquinho a vibe. E aí logo eu já busco fazer coisas que eu gosto de fazer, né? Eu sempre trabalho muito isso na terapia, que é buscar fazer coisas que eu gosto. Então eu gosto de treinar. Aí de repente eu gosto de encontrar com uma amiga. Gosto de beber uma biritinha, dar risada, pra dar uma relaxadinha na carne. Gosto de passear de vez em quando. Então eu busco curtir. E depois sair um pouquinho da vibe, porque senão a gente encraquela naquele desânimo, naquela tristeza, que a gente não sai mais. Então é importante viver o sentimento, viver a emoção. Não ficar tentando fugir 100% dela. Mas depois também é bom dar um start aí, pra você não ficar nessa bolha enfiada. O que você faz, sombra? É, não, melhor não comer nada. O que você faz, sombra? Melhor não comer nada. Sombra. Você afoga da bebida. Eu só bebo latinha. Cachaça nessa hora. Sombra é cachaceira, gente. Mas beber junto comigo, você nunca bebeu. Vamos, vamos marcar. Pode ser hoje. Pós-gravação, maravilhoso. Live and wine. Vanessa Bordes. É uma pergunta três em um, tá? Vamos cestar os seus conhecimentos. Você sempre teve boa relação com as suas irmãs? Sempre foram amigas? Não brinavam? Quem dera, gente. Nós fomos em três mulheres. Nós temos idade muito próxima. É a Kelly, a Keila e a Camila. Tudo com K, F e dois Ls. Porque o pobre é uma beleza. E nós temos... Eu e a Keila temos um ano e meio de diferença só. E eu pra Kelly temos cinco anos. E óbvio, a gente brigava muito. Assim, briga de irmã, né? Briga com a paz de roupa. A gente dividia o mesmo quarto. Então, quando a gente morava junto, assim, pequena, era o mesmo quarto. Então, eu saía nos tapas. A Keila apanhava muito de mim, porque eu sempre fui mais parrodinha, mais fortinha. E aí, eu sentava a mão nela. Ela falou que ela fugia de mim. Eu sou a caçula, tá? Das três irmãs. Mas, no geral, a gente sempre se deu muito bem. A gente nunca foi de ser inimiga. A gente sempre foi muito próxima. Aí, briga de criança era isso. De repente, era duas contra uma. As duas se juntavam pra focar pro pai e pra mãe, contra uma. Depois, juntava com a outra. A gente saía nos tapas de vez em quando. Brigava por causa de roupa, enfim. Fazia faxina em casa. Tinha aquela toda divisão de faxina em casa. Quem ia lavar a louça, quem ia secar. Mas, hoje, a gente, graças a Deus, é muito unida. Hoje, a gente tem uma clínica juntas. Então, a Keila é médica. A Keila, além de ser psicóloga, ela trabalha também com a área da beleza. Extensão de cílios. Então, o nosso sonho sempre foi esse, né? De construir algo juntos que levasse o nosso nome, que é Garbuy, que é o KG. E, hoje, a gente se dá super bem, graças a Deus. Mas, gente, irmã. Você tem irmã, Sombra? Tenho. Uma? Duas. Menina? Uhum. Mais nova? É, tuas. Eu sou mais velha. Ela sofreram na sua mão. Pautora, hein? Deixa eu contar o nome pra você. Eu queria ter um irmão mais velho. É? Eu ia paquerar todos os amigos dele. Então, é. Eu não. Eu ia paquerar tudo. Ele ia ficar puto comigo. E aí, eu ia paquerar mais ainda. Imagina levar os amigos em casa, nessa fase aí que você tá ficando moça, com fogo no cu. Ia paquerar tudo. Aí, pegar os amigos dele, ele ia ficar puto. Ia contar pra mãe. Ia ser legal? Eu nunca fiz isso. Suas irmãs não pegavam seus amigos, não? Tão. Pegava. Certeza que pegavam. Porque eu não ficava sabendo, né? Óbvio, né, meu amor? Os amigos não contavam nem elas. Eu não posso ficar sabendo, só. Vamos lá, descobrindo isso. E agora, pergunta bônus do Sombra. Hã? Fala um episódio que você fechou, trechou com as suas irmãs. Caramba. Pensa. Ah, uma história legal, assim. Nossa, calma, que agora eu preciso pensar. Você falou que brigava com elas, né? Não teve uma história que alguma delas bateu em você? Você nunca apanhou? Lógico que eu já apanhei. Eu tinha uma cicatriz aqui, eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Isso aqui é uma arranhada da Kelly. Mentira. Aham. Isso aqui é uma arranhada da Kelly, tem até hoje. Ela tinha uma comprida, ela tava assim, ó, e arranhava. Arranhou. Mas as brigas não tinha nada muito intenso, era briga de coisa idiota mesmo, de menina besta. Não lembro do quê? Não tinha nada intenso, ela fez um arranhão que tá até hoje. Imagina. É a Kelly, mas eu já queria ter que ver um pouquinho mais calminha, parece que não também, no caso. Mas era. A gente saía, às vezes, nos tapa assim. Mas como eu falei pra você, eu era mais fortinha da casa, então eu acabava sempre que ganhava as lutas. E esse aí, acabou? Ah, eu tô adorando esse quadro, gente. Vocês estão gostando do nosso Cagê Responde Curiosidades Sobre Mim? Se você gostou, dá um like aqui pra mim, deixa seu comentário, tá bom? E como eu falei, se você não é inscrito no canal do YouTube ainda, se inscreva que toda semana tem vídeo bom. E se tiver bastante like, continuarei trazendo o Cagê Curiosidades Sobre Mim aqui pra vocês, tá bom? Ó, beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau.